Oi, amores, vamos fazer um musculozinho aqui na panela de pressão com giló, machixe, batatinha. A gente vai usar aqui esses temperos, tá? Tomate, cebola, pimentão verde, pimentão amarelo e vermelho. Vamos usar extrato, comilho em pó. Aqui já tem o sal e o alho que a gente vai pisar e, como sempre, tem que ter vinagre no meu tempero. Vou cortar aqui, amores, tá? Que aí vocês vão ver o processo. Vou pisar agora, amores, ó, um pouquinho aqui do comilho, tá vendo? Aí é uma colherzinha de café pequenininho, tá? Aí eu pisei, já cortei aqui o que vai usar, botei o vinagre e agora misturar na carne. Ó, amores, eu vou machucar ela como se fosse bife, ó, tá vendo? Eu quero que eu faça um bife de músculo na panela de pressão com a verdurinha, tá? Machuquei, agora misturar no tempero. Misturar, passei no tempero, agora a gente vai levar ela pra fritar. A gente vai ficar secada em tudo, ó. Aqui é só pra dar uma selada, viu, amores? Pra poder não ficar com gosto de ensopado. Vira pro lado, pro outro, e aí retirando, viu? Que aí vocês vão sentir gosto de bife. Ó, amores, tá vendo? Selei ela, ficou parecendo um bife mesmo. Aí agora eu vou tirar aqui esse caldinho dela, com o que sobrou aqui, e vou jogar na panela de pressão, e aí eu vou jogar os temperos. O caldo dela, agora eu vou jogar os temperos e um pouco mais de água. Joguei os temperos, vou pegar agora o cheiro verde que tá congelado, nosso coentro e nossa cebolinha. Joguei. Misturar um pouquinho. Como já tem óleo, né, amores? Vocês viram na fritura? Então aqui não precisa mais eu colocar. A gente vai colocar aqui agora, ó. Um pouco do extrato. Tá refogando. Vou botar um pouquinho de sal, gente. Já esquecendo. Joguei um pouquinho de água, vocês estão vendo que mostra aí do tempero, né? Aí quando começar a ferver aqui, aí eu jogo a carne, boto na pressão e deixo 20 minutinhos, pra ela ficar molinha, molinha, molinha. E aí quando tirar, eu jogo as verduras. Começou a ferver, agora vamos jogar a carne. Joguei a carne, agora eu vou misturar. Misturei, agora eu vou botar na pressão, depois eu venho com vocês. 15 minutos na pressão ou 20, viu? A pressão, amores, ó. Terminar de tirar aqui. Ó, tá vendo como fica, amores? Quem é que vai saber que é bife de músculo? Agora eu vou separar aqui, pra poder vocês verem que o restante vamos botar a verdura. Aí tá vendo o nosso bife de músculo? Agora a gente vai jogar a verdura aqui nesse caldinho. Aí quando ferver, eu vou contar 13 minutos na pressão. Começou a ferver, eu vou botar a pressão. Ó, gente, tá vendo? Do jeito que eu falei, 13 minutos. Desligou. Deixa a pressão baixar por ela assim, que ó, ficou top. Deixa eu arrumar aqui, tá? Pronto, amores, ó. Nosso bifezinho de músculo ficou pronto com nossa verdurinha, tá bom, amores? E aí o que sobrar aqui, amores, depois do almoço, vocês transformam em sopa. Que ficou maravilha. Precisa fazer mais nada. Sobrou, corta o pedacinho do bife e aí é só jogar a massinha e um pouquinho de água e acabou. Maravilha. Se gostou, curte, compartilhe, inscreve no canal, ative as minhas notificações até a próxima dicasinha aí, tá, gente? De almoço. Pimentão vermelho fica lindo, né, amores? Ninguém vai saber que aqui é bife de músculo, tá? Só se vocês falarem. Oi, amores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vamos almoçar. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, amores, pra todas as notificações, porque enquanto eu fizer o vídeo, o YouTube vai notificar vocês, tá bom? E aqui vai ser, ó, músculo, tá? Eu fiz ele tipo bife, com batatinha, giló e machixe. Eu vou juntar o vídeo aí e se vocês gostarem, vocês, né, façam que vocês vão matar, tá, amores? Vem aqui, pra quem não pode estar comprando essas carnes caríssimas de bife, né? Então, faz isso que vocês não vão nem perceber que é carne de ensopado. Eu mesma aqui em casa, tô fazendo assim agora. Hum, um bom almoço, tá? Porque a gente vai vendo esse vídeo. Ficou top a batata. Hum! Aqui é na panela de pressão. Eu tô falando que, às vezes, a pessoa pula ou pula as etapas e quer ver logo comendo. Então, isso que eu tô falando. Porque aqui eu fui na panela de pressão. Viu lá o maravilhoso. Eu botei inteiro porque fica mais saboroso. Muito bom. Muito bom. E aqui o nosso bife de músculo. Vai, vai lá de um. Pode correr. Hum! 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 Aí, gente, deixa eu esquentar aqui a comida, porque o ventilador, eu botei o ventilador silencioso, esfriou minha comida toda. Deixa eu esquentar rápido. Agora melhorou. Agora tá quente, porque é negócio de comida fria, gente. Às vezes, eu como, tipo, se eu estiver trabalhando aí, pra correr rápido, beleza, mas... Hum! 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 Se eu puder esquentar, deixa eu esquentar. Então, nossa pimenta. Porque você sabe, né, hoje é dia de fazer a massa do pedreiro. Então, tem que ter pimenta. Vamos jogar logo, ó. E depois daquela cena da pimenta na cara, vou pegar esse bife de mão. Não vou puxar ele coisa não, pra daqui a pouco eu não receber de novo a pimenta no olho. Vamos ter aqui, ó. Suquinho de manga. Manga da polpa. Com adoçante. Tá quente, mas tá gostoso. Tá ardendo, mas tá gostoso. O gulho já ficou vermelho, a pimenta. Hum! O marxiste inteiro. Você sente o gosto dele. Aquele sabor natural dele é gostoso demais. A mesma coisa que o gulho. Hum! O gulho ficou maravilha com a pimenta, gente. Ficou mais gostoso ainda. Hum! Muito bom. Hum! Hum! Na panela de pressão, deixa três minutos, viu? Porque a saia de três, as verduras esbagaçam. Botou, começou a ferver, tampa a pressão, aí espera pegar. Aí ela pega baixinho, né? Quando vocês veem que ela aumentou, aí vocês botam no fogo baixinho e conta três minutos. Fechou ali três minutos, desliga e deixa a pressão parar por si. A verdura fica no ponto. Antigamente eu odiava giló, quando eu era mais nova, eu não comia por nada. Aí agora, eu amo giló. Hum! 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 Tchau, tchau. O queimitinha tá boa, viu? Ai. Essa é a minha massa. Esse tempero é gostoso, viu, pessoal? Hum. 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 Nervinho do músculo, gente. É tudo de bom. Eu gosto de músculo com nervo, viu? Hum. Quanto mais nervo, ele é mais gostoso. Hum. 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 O. Hum. 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 E assim ficou pronto. Hum 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 Vamos lá. Mais massa. Eu gosto da comida seca, sinceramente. Quando era pequena, eu botava farinha na sopa, sabia? Eu colocava. Desde pequena, sempre gostei de pimenta. Aí, minha sopa era com pimenta, botava farinha. Hoje em dia, eu não faço mais isso, não. Nem sei se ficaria gostoso. Mais pequena, eu gostava. Acho que eu devia ter uns oito anos de idade, dez anos. Uma vez, eu... Na casa da minha tia, gente, eu coloquei farinha no estrogonofe. Eu tinha ali, acho que era dez ou onze anos de idade. Linda, minha prima retou. Minha prima onde já se viu? Coloca farinha no estrogonofe. Eu nunca tinha comido. Era novidade. Comer estrogonofe ali, eu amava. Quando era pequena o estrogonofe, hoje em dia, de tanto comer, nem ligo mais. Mas quando era pequena, eu amava. Mãe, eu não fazia, né? Porque antigamente era caro, né? Estrogonofe nem todo mundo tinha condição de fazer. E na casa da minha tia, o povo lá não é... O povo não é rico. Mas a condição é um pouco melhor do que a da minha mãe, né? Um pouco não, muito melhor. Então, eles podiam fazer estrogonofe quantas vezes quiser. E lá em casa, realmente... E acho que manhã nunca fez, não. Quando era pequena. Que creme de leite caro. Nem todo mundo podia comprar naquela época creme de leite. Imagina. Hum... 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 O molho é gostoso, viu, gente? O molho é gostoso. 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 O molho é gostoso.